Senhor Jesus, neste dia nós queremos te agradecer pelo dom da vida que tens dado ao Lourenço, Senhor. Por este presente que o Senhor tem dado nesta família, Pai. Nós te agradecemos porque hoje está completando mais um ano de vida. Pedimos ao Pai que tu esteja cuidando desta criança, abençoando-a com todas as bênçãos materiais e espirituais, com saúde, com paz, com alegria, Senhor. Que ele possa, Pai, estar sempre crescendo, Pai, com alegria, com saúde, e na sua casa, juntamente com todos os seus familiares. Deus te agradecemos, Jesus, pela vida de cada amiguinho que está aqui hoje, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.